Era a décima vez, ó. Ele derrumou dez vezes aqui, ó. Lá, 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 lá. E aí, a décima vez, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado. A décima vez. Ele derrumou dez vezes aqui. A décima vez. Ele derrumou dez vezes aqui. Ele derrumou dez vezes aqui. Ele derrumou dez vezes aqui. Ele derrumou dez vezes aqui.